Olha pessoal, o nome da minha cidade chama-se terra de cemitério para rogador de sinuca, viu? Aqui é o maior terrorista do sertão, terrorista da sinuca, viu? Terrorista da sinuca, lobisome do sertão. E afirma que é cobrinha, filipinho, rei da fuchadinha, lobisome, chitãozinho e companhia limitada em geral em peso. Coelho de lugar também, coelho, viu? E essa inchada aí, como é que tá? A inchada tá amolada, a inchada do lobisome, vocês tomam cuidado comigo, viu? E aí é, filipinho, lobisome já tá lançando a grande final. Com certeza. É isso aí.